Boa noite, Sassá. Meu Deus, como você está elegante. Vem mais alguém para o jantar? Não. Ah, eu acho que tinha ficado claro que seria uma noite... que seria um jantar só para nós dois. Vai-se comemorar alguma coisa? Comemorar a vida. Não está dando tudo certo, Sassá. Não, há mais de um mês que você vem governando Tangará com tranquilidade, com segurança, com o apoio de todos os empresários da região, com o respeito do povo. Então, só que hoje eu não quero falar de política, não. Eu quero que seja uma noite bem agradável, bem tranquila. Você aceita um aperitivo? Eu acho que eu sei o que você gosta. É, eu acho que você sabe mesmo. Há anos eu te conheço, Sassá. Há anos. Eu sinto falta da sua alegria, Sassá. Minha alegria? É, antes você era um homem sempre tão alegre. Eu acho que você tem estado muito sisudo. É o trabalho, né? Muitas obras para vistoriar, muita gente me atacando. Eu não acho que seja só o trabalho, a responsabilidade. Você está muito triste. Eu acho que você está muito sozinha. Eu também estou muito sozinha. Você sente muito a falta dela? E ela quem? Da Clotilde. A Clotilde tem mais é que cuidar do marido dela. E o Severo tem mais é que cuidar da mulher dele. Você perdeu a Clotilde. Eu perdi o Severo. Mas eu não perdi você. Nem você me perdeu. E isso é importante. O licorzinho adoça a vida. Eu não disse a você que juntos éramos muito fortes. Você sabia que o Severo, antes de eu casar com ele, era um homem muito simples? Eu fiz ele um homem de muita classe. Eu fiz o Severo. Gilda, o que você quer dizer com isso? Por que nós vamos continuar sozinhos? Por que nós não nos juntamos para ficar fortes juntos, contra o mundo? Gilda, onde é que você quer chegar? Você tem a inteligência, o instinto, o poder. Eu tenho a educação, a cultura, a diplomacia, a experiência. Juntos, ninguém nos derruba, Sassá. Você pode dar a sua resposta a ela. E eu posso dar a minha resposta a ele. Nós fomos humilhados, Sassá. Você pela Clotilde e eu pelo Severo. Vamos dar a nossa resposta a eles. Vamos gritar ao mundo. Vamos dar a nossa resposta. Vamos nos unir para valer. Você quer dizer... Eu quero dizer casamento. O que nos impede de casar, Sassá? Por vingança. Ah, Sassá, por vingança, por proteção, seja lá por que motivo for. Mas para eles, para a sociedade lá fora, um casamento para valer. É como se de repente nós dois tivéssemos descoberto o amor. Amor? Amor, sim. Você vai dizer que você está apaixonada por mim. Eu vou dizer que eu estou apaixonada por você. Que a gente se ama. Eu acho que, na verdade, a gente se ama mesmo. Sassá, você tem tudo a ganhar com esse casamento. Você não tem nada a perder. Tudo que é meu passa a ser seu. Vai tudo para a sua mão. Você vai ter tanto poder quanto o Severo mais. Você vai ser o novo Severo. Você vai ser o homem mais poderoso dessa região. Eu vou fazer de você o homem mais famoso, mais rico e mais poderoso. Você vai ser mais forte do que todos, Sassá. Mais ainda, meu querido. Mais ainda. Se você se casar comigo, você vai ter a certeza da sua absolvição. Eu não me casaria com um homem que poderia ser condenado pela justiça. Então, Sassá, vamos gritar ao mundo? Vamos dizer a todos a nossa decisão? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.